Eles vão para o mar, a gente fica em terra, pensar, ai, Deus quero que o senhor esteja com salvamento. Mas é assim, é o mar que nos dá tudo o que nós temos. Eu olho para o mar, com respeito, não vou ter que não gostar do mar. O mar, por enquanto, é o meu ganha-pão. Brinde. A pesca não foi muito boa, mas o que interessa? A não está com saúde. E é isso. Todas as mãos. Saúde. Só tu, é que não achas que o amor é lindo. Eu acho que o amor é lindo. O amor é lindo. Para quem sabe amar, para quem sabe viver. É assim, nós estamos casados já há 17 anos. E tem que haver respeito, mútuo. E depois eu como a minha mãe e o meu pai me disseram, um de cada vez a zangar-se, filha. Nunca se me zangais os dois ao mesmo tempo. Se te zangares ao mesmo tempo, virra na certa. Então é assim, deixa eu dizer-se de zangar, tu não te zangas. Ou então, zaga-te tu quando ele me tiver zangado. Um de cada vez a zangar-se. Tem que ser assim. Tem que haver um segredo para o casamento. Que faz eu pensar em você e esquecer de mim. Que faz eu esquecer que a vida é feita para viver. É o amor que veio com um tiro certo no meu coração. Linda! E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?